Música Bem-vindos então a mais este Frente a Frente, Legislativas 22. Esta noite, dois dirigentes partidários que já foram aliados na governação, mas que no último orçamento não conseguiram chegar a acordo e assim precipitaram o país nas eleições antecipadas que hoje aqui debatemos. Esta noite, RTP1, RTP3, Frente a Frente, Catarina Martins, ex-coordenadora do Bloco de Esquerda e António Costa, secretário-geral do PS. Boa noite a ambos, bem-vindos. Catarina Martins, comece por si. Por que é que António Costa é um obstáculo? Muito boa noite, só cumprimento a doutora António Costa. Permita-me só um breve segundo para desejar que a intervenção cirúrgica é que Jerónimo de Sousa vai ser sujeito, corra da melhor maneira, que recupere depressa e esperamos encontrar-nos em breve. É um ponto de conferência, creio que entre todos. Acho que os três, muito bem. Por que é que é um obstáculo, António Costa? O obstáculo é o desejo de uma maioria absoluta, ou seja, a ideia de que só se pode governar em Portugal se houver uma maioria absoluta e a intransigência de negociar à esquerda. Em 2015, o Bloco de Esquerda e o PCP, com o PS seguramente, fizeram um acordo que nunca tinha sido feito antes e foi graças a esse acordo que António Costa foi Primeiro-Ministro. Tivemos quatro anos de estabilidade na vida das pessoas, de reconquista de direitos e de crescimento económico. Orgulho-me desse momento, voltaria a fazê-lo. E foi por isso que em 2019, embora tenha sido surpreendida com uma campanha do Partido Socialista, também sobre a maioria absoluta, em que até se chegou a chamar empecilhos à esquerda, não hesitei. Em 2019, o Bloco de Esquerda voltou a propor ao Partido Socialista um acordo, com base no trabalho e na saúde, para responder ao país. António Costa recusou. E tem vindo desde aí em recusas de diálogo à esquerda, com o Bloco de Esquerda, mas também com o PCP. Por isso é um obstáculo? É um obstáculo? É a maioria absoluta ou António Costa é um obstáculo? Tem sido obstáculo este desejo de maioria absoluta, mas neste momento eu acho que toda a gente no país sabe que não teremos maioria absoluta. E, portanto, a nossa responsabilidade é agora criar soluções para o dia seguinte. E o que conta na vida em Portugal para criar essas soluções é a saúde e é o trabalho. E é isso que nós temos que discutir. Como é que há um acordo em Portugal sobre a saúde e o trabalho que resolva os problemas mais urgentes que temos? Muito bem. Vamos discutir isso mesmo, Catarina Martins. E já agora, só para encerrar este assunto, pergunto-lhe, sendo António Costa um obstáculo, se o Bloco espera por uma nova liderança do PS para deixar de existir um obstáculo? Nunca me referi à vida interna do Partido Socialista, nem nunca o faria. O que disse sempre é que a ambição de maioria absoluta tem sido obstáculo a entendimentos que podiam ser simples e que eram fundamentais para o país. Foi bom termos feito um acordo escrito em 2015. Foi um erro ter recusado um acordo escrito em 2019. Mas nós cá estamos, outra vez, para garantir que em Portugal há uma solução para a saúde, para o trabalho, para o que conta, para a vida das pessoas. E é isso que vamos discutir. António Costa, tenho que lhe fazer a mesma pergunta. Pergunto-lhe de outra maneira. Quando olha para a Catarina Martins, se vê também aqui um obstáculo à sua maioria absoluta? Para bem, a maioria absoluta não é um objetivo em si. Ninguém me ouviu falar em 2015 ou em 2019 em maioria absoluta. O que é que acontece? Acontece que o ano passado, em 2020, quando estava num momento mais grave da pandemia, quando não havia sequer um português ainda que já tivesse levado a vacina, a direcção do Bloco de Esquerda, decidiu romper o diálogo à esquerda. O Orçamento de Estado para 2021, que permitiu o pagamento do lay-off a 100%, teve um aumento histórico do reforço do Serviço Nacional de Saúde, que permitiu alargar o prazo do subsídio social de desemprego e do subsídio de desemprego, que aumentou as pressões sociais, não contou com o apoio do Bloco. O PS teve que negociar exclusivamente com o Partido Comunista Português e com o Partido Ecologista Os Verdes. Portanto, o Bloco já rompeu, não foi este ano, já foi o ano passado. Por vontade do Bloco, o governo do Partido Socialista já tinha sido derrubado há um ano atrás. O que está em causa não é saber se há uma maioria. A questão é saber qual maioria que existe. Mas é um obstáculo a esse objetivo, António Costa. Está a ver, vamos ver, o Bloco, há dois blocos. Há o Bloco que aparece na campanha eleitoral, que é muito mel, e depois há o Bloco que atua na Assembleia da República, que é cheio de fel. A realidade, vamos ver o seguinte, nós, Maria, vamos ter. Quero saber se temos uma maioria do Partido Socialista para continuar a avançar, ou se temos uma maioria da oposição, cujo único efeito é bloquear. O que eu faço a justiça é reconhecer à Catarina Martins, que a Catarina Martins só soma o seu voto à direita e à extrema-direita para chumbar o orçamento do PS, mas não é capaz de juntar o seu voto à direita e à extrema-direita para aprovar um orçamento alternativo ao PS. Portanto, aquilo que votam não é para avançar, é para parar. E o país não pode parar, o país tem que avançar. Nós temos que responder à pandemia, temos que virar a página da pandemia, temos que recuperar a economia, recuperar a sociedade, recuperar as feridas que esta crise brutal deixou no setor da cultura, no setor da restauração, na vida geral em sociedade, e temos que progredir. E é por isso que nós precisamos de uma maioria que dê estabilidade para que o país não esteja a parar, que o país não esteja de crise em crise e que o país possa avançar. Catarina Martins, quando é que, porque ambos já manifestaram isso em outros debates e publicamente, quando é que perdeu a confiança a António Costa e passou a fazer aquilo que ouvimos aqui a dizer, a parar, a bloquear? O Partido Socialista e o Governo de António Costa contaram sempre com o Bloco de Esquerda e contaram no momento mais difícil da pandemia. Fomos mesmo o único partido de esquerda com que o Partido Socialista contou sempre quando precisou de estados de emergência e mesmo que tivéssemos algumas divergências. E também foi o único partido de esquerda com que contou para o orçamento suplementar em que viabilizámos 7 mil milhões de euros de resposta à pandemia que depois o Governo não quis utilizar. A questão do mel e do fel é a prova do que se faz em cada momento. Foi mel dizer às cuidadoras informais que são tão esforçadas, que na verdade dicam a sua vida ao apoio e que na pandemia foi de quem mais sofreu, que teriam 30 milhões em cada orçamento. Mas depois veio o fel e o Governo guardou 98% da verba que tinha para os cuidadores informais na gaveta. E portanto não vale dizer-nos o que faz, o que promete, o que é que se faz. Quando é que perdeu a confiança? Não é uma questão de confiança. Um contrato escrito, aliás, é ótimo, deu-nos estabilidade durante 4 anos e é aí que eu acho que devemos voltar. Mas temos que olhar para o país. Se não for de nada feito, o Serviço Nacional de Saúde estará moribundo daqui a 4 anos. Nós temos neste momento menos médicos, ou tínhamos no final do ano passado, os últimos números que são conhecidos, do que tínhamos no início da pandemia. Há 2 mil enfermeiros que já pediram para imigrar. 22 milhões de horas extraordinárias que os médicos e todos os profissionais de saúde têm feito para aguentar esta pandemia. E quando há toda esta dificuldade, o que o Governo vem propor não é fortalecer o Serviço Nacional de Saúde, não é colocar no centro do Serviço Nacional de Saúde os utentes e os seus profissionais, mas é assim exigir a quem já está exausto que faça mais 500 horas extraordinárias por ano. Catarina Martins, quer isso dizer que é uma questão de dinheiro? É isso que está a dizer na saúde? É uma questão de dinheiro? É uma questão de dinheiro e é uma questão de estrutura do Serviço Nacional de Saúde. Ninguém pode pedir ao Bloco de Esquerda que aceite orçamentos que a cada dia que passe enterram mais o Serviço Nacional de Saúde. Nós precisamos de uma reestruturação do Serviço Nacional de Saúde que o torne capaz para o século XXI, de lidar com uma população envelhecida, com muita doença crónica. É preciso um Serviço Nacional de Saúde que valoriza os seus profissionais e que põe no centro os utentes. Vou ter que passar a palavra para equilibrar. Muito bem, vamos então à questão da saúde. Vamos à questão da saúde. Mas quer responder alguma coisa antes? Eu gostava de... Já agora responda à questão da saúde para ensinarmos isto. É uma questão de dinheiro, ou seja, o PS tem dito que fez o maior investimento na saúde. Estamos em pandemia, é normal, mas os problemas com os médicos, com os enfermeiros, com as pessoas, com os utentes, não têm que ver só com isso. Portanto, eu pergunto-lhe se a gestão é dinheiro. São ambas as coisas. Nós temos vindo a reforçar sistematicamente o Serviço Nacional de Saúde desde o Orçamento de 2016. Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde tem mais 28 mil profissionais do que tinha em 2015, em termos líquidos. Só no dia 1 de janeiro deste ano, portanto, há poucas semanas, entraram em funções mais 2.044 médicos, de forma conformação geral. Portanto, temos vindo a reforçar os recursos humanos. Agora, o orçamento que o Bloco de Esquerda chumbou era o orçamento que reforçava, em mais 700 milhões de euros, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Só em dois orçamentos, o Bloco de Esquerda falhou no reforço em 1.500 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde. Mas não foi só o reforço das verbas. Foi também medidas concretas para os profissionais. O orçamento devolvia aos enfermeiros os pontos que perderam na anterior reclassificação. Criávamos, repunhamos a carreira de técnico auxiliar de saúde. Com o chumbo do orçamento e a dissolução da Assembleia, não aprovámos ainda o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que previa a dedicação plena e que, com isto, criava melhores condições para que os médicos, designadamente, pudessem ter maior atividade no Serviço Nacional de Saúde, com melhores condições remuneratórias. E a verdade é esta. O que estamos neste momento aqui a discutir, e a alternativa que temos nestas eleições, é se temos uma maioria do PS que regulamenta a Lei de Basso de Saúde que aprovámos em conjunto, ou se temos uma maioria de direita liderada pelo PSD, como está no programa do PSD, quer revogar a Lei de Basso de Saúde. E aquilo que o Bloco de Esquerda abriu a porta foi que haja esta mudança. Ora, a única forma de travar essa mudança é com uma maioria do Partido Socialista que dê estabilidade ao país, que permita executar a Lei de Basso de Saúde, que nos permita continuar a reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não conta com o Bloco de Esquerda para ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Vamos ver o seguinte. Eu, em 2015, dei a cara para esta solução da criação da geringonça. Eu fiz toda a campanha de 2019 a dizer que era para continuarmos a geringonça. Eu, na noite das eleições, disse, o que os portugueses disseram, foi que querem continuar com a geringonça com o PS mais forte. Aquilo que aconteceu é que, no momento mais grave que tínhamos para enfrentar, no pico da pandemia, quando não tínhamos sequer ainda vacinas para combater esta pandemia, o Bloco de Esquerda fechou a porta ao PS, fechou a porta ao PCP, fechou a porta ao PEV e o votou contra. Porque já no orçamento para 2021, o Bloco de Esquerda votou com a direita e a primeira direita contra. E foi aí que perdeu a confiança neste seu parceiro? Não, é uma questão de confiança. É a mesma pergunta que fez a palavra. Eu não faço avaliações dessa natureza. É uma constatação política. A direcção do Bloco de Esquerda cansou-se de ser parte de uma solução de governo e quis voltar a ser um partido de protesto. Eu não faço avaliações. Essa avaliação será feita pelos 500 mil eleitores que em 2019 votaram no Bloco de Esquerda e que saberão dizer se esse voto foi bem emprego pelo Bloco de Esquerda ou foi mal emprego pelo Bloco de Esquerda. Catarina Martins, como é que responde a este repto de que é o Bloco de Esquerda que está a bloquear o melhoramento do SNS? O Bloco de Esquerda não se cansa. E a direcção do Bloco de Esquerda não muda de opinião. Quando fizemos um acordo em 2015, tínhamos um objetivo e um horizonte. Quando lhe propus um acordo em 2019, foi precisamente para isso. E foi o Partido Socialista que recusou. E eu lembro-lhe que agora me fala das concentratações na saúde. E sim, estas contratações que fazem estes 26 mil trabalhadores para o SNS... 28 mil. Agora 28 mil. Na verdade, não são diferentes. O número que nós já tínhamos acordado que era necessário no SNS ainda antes da pandemia. Veio a pandemia e na verdade temos o mesmo número. E é por isso que faltam tantos profissionais. O Governo recusou fazer qualquer coisa, qualquer coisa, que fixasse profissionais. E nós não conseguimos contratar os 600 médicos de família que faltam para dar resposta a mais de um milhão de utentes já sem médicos de família. Faltam anestesistas no Algarve, faltam obstetras no Alentejo, faltam pediatras em Almada. Os concursos ficam meios vazios. O Governo continua a prometer concursos que ficam meios vazios. E agora, até para formar especialistas, houve dezenas de vagas que ficaram por preencher de pessoas que não o quiseram fazer. E o que eu não percebo, porque ao contrário do Dr. António Costa, eu nunca mudei de opinião sobre o percurso que era preciso fazer, é porque é que o Partido Socialista recusa esta medida tão básica para centrar o SNS no utente e para valorizar os seus profissionais e ter uma organização mais forte, que era a proposta por António Arnault de promover, e estou a ler o que António Arnault escreveu, promover a dedicação exclusiva nos serviços de saúde. E porque é que o Partido Socialista achou que tínhamos de ir a eleições? Porque em vez de ter medidas destas, simples, como António Arnault propôs, preferiu fazer um braço de ferro, continuando o SNS a perder profissionais todos os dias e vir a eleições, exigir uma maioria absoluta para continuar a impedir as exclusividades dos profissionais e continuar a impedir as alterações fundamentais no SNS. Como é que responde a esta questão? E qual é o braço de ferro? A deputada Catarina Martins sabe bem que a grande diferença não é entre a dedicação plena que o PS defende, onde por vontade livre dos médicos podem produzir mais no Serviço Nacional de Saúde com melhores contrapartidas, e a dedicação exclusiva que o Bloco de Esquerda quer, que significa proibir os médicos de trabalhar fora do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que verdadeiramente foi impeditivo de um acordo deste ano, já não estou a falar do ano passado, conheço bem quais são as razões, deste ano foi a posição que o Bloco de Esquerda assumiu de minar a sustentabilidade futura da segurança social. Ora, nós temos que ter uma segurança social que respeite o equilíbrio entre gerações, que respeite as gerações que neste momento têm as pensões de pagamento, mas que garanta todos aqueles que estão a trabalhar e que descontam mensalmente para a segurança social a garantia que vão ter a sua segurança social no futuro. Nós fizemos grandes progressos, nós fizemos progressos permitindo que não haja o fator de sustentabilidade para todos aqueles que começaram a trabalhar com 20 anos e têm 40 anos ou 60, para aqueles de todas as pessoas das profissões de desgaste rápido, também para as pessoas com uma capacidade superior a 80%. Agora, o que não podemos aceitar é a proposta do Bloco de Esquerda, que tinha um impacto, é difícil de estimar, mas admitindo que se só um terço das pessoas, dos 180 mil pessoas que podiam ser abrangidas pela proposta do Bloco de Esquerda, isso tinha um impacto entre quebra da receita e aumento da despesa da segurança social de 480 milhões de euros por ano, 480 milhões de euros por ano, Sra. Deputada, e isto significaria um rumo brutal na segurança social. Essa foi a razão fundamental que nos impediu de chegar a acordo neste orçamento, porque nós temos vontade de que haja acordo, mas há coisas que nós não podemos sacrificar e para nós a sustentabilidade da segurança social é sagrada. Para a questão da sustentabilidade das pensões, Catarina Martins, de facto o recálculo das pensões em algumas carreiras e a suspensão do fator de sustentabilidade foi um fator que o Bloco disse sempre que era algo muito importante. Eu pergunto-lhe se era uma proposta razoável, se significava perder esta receita e numa altura de pandemia. Fez sentido? Faz sentido que seja assim? Os números não são assim, já lá vou. Eu queria só clarificar o seguinte, o Bloco de Esquerda nunca propôs uma exclusividade obrigatória e sempre um regime facultativo. O que dizíamos, e isso sim, é que quem chefia serviços não pode estar ao mesmo tempo a trabalhar num hospital privado do outro lado da rua, porque é impossível ter um Serviço Nacional de Saúde que funciona com quem está a chefiar um serviço num hospital privado do outro lado, mas o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde que o Governo aprovou em Conselho de Ministros e que, enfim, não sabemos o que é que o PS quer fazer com ele, diz que apenas é incompatível com o exercício de funções de direção técnica, coordenação e chefia em instituições privadas. Catarina Martins, temos que avançar e temos que falar do outro tema. Quer dizer que o médico pode estar a dirigir o Serviço Nacional de Saúde e estar a trabalhar ao mesmo tempo num hospital privado. E isso impede uma organização do SNS centrada no utente e que valorize os seus profissionais. Não é por acaso... Catarina Martins, estamos à sustentabilidade de pensões porque não saímos deste assunto. E eu irei às pensões. É que não podemos continuar a discutir o serviço nacional. Neste momento gastamos 150 milhões de euros a contratar terefeiros a recibo verdes para as urgências. Bem podíamos valorizar os profissionais do SNS. Mas vou às pensões. Os números... Sustentabilidade. O fator de sustentabilidade. Convém que as pessoas percebam porque é que o Bloco, isto é tão importante, em relação a estas carreiras. E é isso mesmo que eu quero explicar. O fator de sustentabilidade tem várias formas no cálculo das pensões e neste momento algumas pessoas, poucas, residuais, têm, por essa via, um duplo corte na sua pensão. Têm um corte no momento que pedem a sua pensão, na ordem dos 15%, e depois ainda têm um corte de 0,5% ao ano por cada ano de antecipação da reforma. Ora, nós acabamos com este corte de 15% para quase toda a gente que pode pedir reforma antecipada. Acabamos, no caso de profissões de desgaste rápido, acabamos para quem tem 40 anos de carreira contributiva aos 60 anos. Há um número residual de pensionistas, de pessoas que pedem a pensão, que ainda têm este duplo corte. Ora, números do próprio governo, porque é bom não estarmos a inventar números todos os dias, dizem-nos que em 2020 só pediram as pensões com o duplo corte 10 mil pensionistas. Teria custado 16 milhões de euros cortar, não ter este corte nas pensões. Para além disso, há uma parte de pensionistas, 42 mil, mais uma vez o número reduzido, que têm este corte desde o tempo da Troika. E nós acabámos com os outros cortes da Troika e com este não acabámos. Estamos a falar de um número reduzido de pensionistas que trabalhou toda a vida e que tem um duplo corte na sua vida e as pessoas não precisam de caridade, precisam sim é da pensão justa e de se acabar com os cortes que são índios. Catarina Martins, conclua, por favor, António Costa. Senhora Deputada, nós temos de ser rigorosos. Não vou dizer se o número é grande ou é pequeno. São 180 mil pessoas que potencialmente podiam beneficiar dessa medida. E nós temos de fazer opções. Nós sabemos se 180 mil aderiam, mas bastava um terço desses 180 mil aderir para que o custo anual fosse de 480 milhões de euros por ano. Ora, nós temos de garantir a todas as gerações a sustentabilidade futura da Segurança Social. Uma das grandes vitórias destes 6 anos é que, mesmo com a pandemia pelo meio, nós conseguimos alargar em 22 anos a sustentabilidade da Segurança Social. E é essa sustentabilidade que dá garantias aos pensionistas de hoje e aos pensionistas de amanhã. E só há pensionistas amanhã se as pessoas tiverem essa confiança. Porque se nós minarmos a confiança dos cidadãos no futuro da Segurança Social, sabe quem ganha? Quem ganha é a maioria direita. Quem ganha é a proposta de Rui Rio, do PSD, que nos vem propor o quê? Um sistema misto, onde privatiza metade dos recursos da Segurança Social, dizendo que o Estado não tem capacidade de garantir a Segurança Social. Ora, o que nós sabemos é que sempre foi privatizada a Segurança Social, quem depositou lá as suas pensões correu o risco de as perder. Houve milhões de americanos que ficaram na pobreza, perderam tudo, porque o sistema de pensões estava ancorado num sistema bolsistas que colapsou com a crise de 2008. Ora, nós temos que garantir aos portugueses que confiam na sua Segurança Social que a contribuição que fizeram vai ter o retorno devido nas suas pensões. E para isso o sistema tem de ser público. Mas para o sistema de segurança público nós temos de garantir a sua sustentabilidade hoje e amanhã. E é por isso que não podemos ir aceitar a proposta de Rui Rio. Eu pergunto-lhe porquê é que é tão importante sair essas normas agora. Muito bem. Só em relação aos pensionistas, lembrar que não há 180 mil pessoas a quererem se reformar em Portugal com penalizações que ainda assim seriam de 40%. É isso que nos está a tentar convencer e isso não é possível. Não, eu disse que bastava um terço. Mas queria, em todo o caso, dizer-lhe o seguinte. O que nós arrecadámos com aquele adicional do IMI, que ficou conhecido por imposto de Portágua, mesmo nas contas exageradas que o Governo apresenta, chegaria para pagar isto, porque sim, foram quase 500 milhões de euros nestes anos. O Bloco de Esquerda é seguramente o partido que mais fez pela sustentabilidade da segurança social e que defende a segurança social. Ambos têm contas diferentes. Vamos à legislação laboral. Catarina Martins, vamos à legislação laboral das normas da Troika. Em relação à legislação laboral, é um caso difícil. O salário médio em Portugal tem de subir. Está cada vez mais em baixo, mais escutado ao salário mínimo. E, na verdade, aqui sim, o doutor António Costa teve uma posição numa altura e depois teve outra. O que dificultou o nosso trabalho, tirar a Troika da legislação laboral, porque é isso que é preciso fazer para que o salário médio possa subir. Em 2012, António José Seguro era líder do Partido Socialista e viabilizou a legislação da Troika no Parlamento, no Código de Trabalho. Na altura, António Costa, no seu comentário, dizia que dificilmente teria viabilizado aquela legislação. Ora, o Bloco de Esquerda não mudou de posição de 2012 para agora. Sempre soubemos que cortar nas compensações por despedimento, cortar nos dias de férias, fragilizar a contratação coletiva, cortar no pagamento das horas extraordinárias e abaixar o salário médio em Portugal e fazer de Portugal um dos países em que o salário pesa menos no PIB. E para isso, só retirando essas normas que estão... Não mudamos a opinião. Só para concluir. E o que propusemos a António Costa foi precisamente um acordo para começarmos a libertar o Portugal das normas que ainda pesam sobre os salários. Porque nós precisamos que as pessoas que trabalham com toda a vida citam que Portugal é um país que as respeita e respeita o salário médio. António Costa, se no passado defendeu que estas normas tinham que ser retiradas, porquê que ainda não o fez e porquê que isto é um símbolo de impasse? Bom, em primeiro lugar, parte das normas já foram alteradas. Em segundo lugar, está na Assembleia da República. Se não estão a ser discutidas e votadas na Assembleia da República, porque o Bloco de Esquerda, juntando-se à direita e à extrema-direita, chumbaram o orçamento, dissolveram a Assembleia da República e a legislação de trabalho que nós apresentámos com base na agenda do trabalho digna não está neste momento a ser aprovada. E era uma agenda do trabalho digna que respondia a problemas muito concretos das pessoas. Respondia a todos os trabalhadores de empresas de trabalho temporário que passariam a ter que ter um contrato fixo com a empresa de trabalho temporário, ainda que estivessem temporariamente a exercer atividade por conta dessa empresa aqui ou ali. Respondia à necessidade de todos aqueles trabalhadores que trabalham para as plataformas digitais e que ela venha a consagrar e a reconhecer como tendo um verdadeiro contrato de trabalho. Vinha a desbloquear de uma vez por todas a caducidade da contratação coletiva. Olhe uma solução idêntica ou muito semelhante àquela que o Governo espanhol chegou agora a acordo com os parceiros sociais e em que previne a caducidade da contratação coletiva por recurso à arbitragem necessária. E, portanto, estas são as verdadeiras razões. Agora, qual é o problema de fundo e o que é que separa efetivamente a nossa posição? Exatamente, porque é que estas normas não foram expurgadas se concordava com isso? Mas vamos lá ver. Nós expurgámos o que havia a expurgar e entendemos que deve haver e prosseguir o diálogo em sete de concertação social e temos na Assembleia da República apresentado o conjunto da legislação para a agenda do trabalho digno. Mas estas não são as verdadeiras razões que dividem o PS do Bloco de Esquerda. É que o Bloco de Esquerda, não sei se a senhora deputada trouxe o programa, mas vale a pena ler o conjunto do programa do Bloco de Esquerda. É que o Bloco de Esquerda, por exemplo, propõe o seguinte, agora como tem uma versão light, não fala de nacionalizar, fala de desprivatizar. Um das propostas que consta do programa do Bloco de Esquerda, página 113, é recorrer à emissão de dívida pública para proceder à desprivatização, à nacionalização da ANA, do CTT, da REN, da EDP e da Galp. A valores de hoje, das empresas que estão cotadas em bolsa, mais a ANA só pelo valor que foi barata, que foi vendida, e segundo o Bloco de Esquerda, ao desbarato, pelo governo de Passos Coelho, mas portanto, que recompram da ANA pelo mesmo valor. E, tendo em conta as cotações de hoje, da REN, da EDP, do CTT e da Galp, o que o Bloco de Esquerda nos propõe é agravar a dívida pública em 14,5% do PIB, e estes recursos de agravamento da dívida, para fazer uma bravata ideológica, é que efetivamente cria um problema muito difícil de gerir entre nós. Vou ter que passar a palavra, António Costa, estamos a chegar ao fim. Para melhorar a saúde, para melhorar a educação, a qualidade dos serviços públicos, e não para bravata ideológica. É esta questão do vosso programa e é esse problema que não é uma nacionalização, é uma reprivatização. É a página 113 e as páginas 120 e a 123 do programa. Temos muito pouco tempo de responder a esta questão. Tenho aqui. Talvez o Partido Socialista ache normal que seja o Estado Chinês a mandar na energia em Portugal. Ou talvez esteja contente com os CTTs estarem a ser absolutamente destruídos. O Bloco de Esquerda não se resigna a isso e tem um programa faseado, equilibrado e pagado. Mas devo dizer-lhe que está a criar um obstáculo que não existe, porque não foram estas questões que impediram qualquer acordo entre nós. Já em relação à agenda do trabalho digno, aquilo a que chama agenda do trabalho digno, na verdade temos uma enorme diferença. É que o Partido Socialista exige manter a duplicação do período experimental em que um trabalhador é despedido sem razão e sem um cêntimo, um período que é aqui seis meses, quando o equivalente em Espanha são dois meses. Mas queria lhe dizer o seguinte. Nós vamos ter que encontrar soluções para o país. E no Bloco de Esquerda nós assumimos a nossa responsabilidade. Agora bem sei que vai exigir a maioria absoluta, mas não a vai ter. E nós precisamos, no dia 31 de janeiro, de construir uma solução que comece pelo trabalho e pela saúde. E com a força dos votos que tivermos, as pessoas sabem que um Bloco de Esquerda reforçado como terceira força política não se esquece do país e não falha ao nosso povo. Não aceitaremos perder o Serviço Nacional de Saúde, nem aceitamos a pobreza que quem trabalha. Temos um minuto para terminar. Catarina Martins, pergunto mesmo isso, isso que está a dizer. Então se o Bloco for penalizado e se isso não acontecer e se perder deputados e se perder votação, é também uma derrota pessoal sua? E pergunto, demite-se nessa altura? O Bloco de Esquerda está aqui para as soluções para o país, é isso que debatemos. O que debato com o António Costa e o que debatemos. Com a força que tivermos... O Bloco de Esquerda é muito humilde nas eleições, espera o resultado que tiver, mas tem muita determinação para responder aos problemas do país e as pessoas sabem que a força do Bloco de Esquerda é sempre usada para responder por quem trabalha. António Costa, tenho que lhe fazer a mesma pergunta. Responda rapidamente para lhe colocar a pergunta. Deixe-me perguntar-lhe. Pode ir de acordo com aquilo que está a dizer. Também tem pedido a maioria estável e só com ela faz sentido governar. Recordo também que o senhor disse que os portugueses têm má memória de maiorias absolutas e não gostam de maiorias absolutas. Por isso, se não a alcançar, bate a porta à esquerda? Bate a porta ao PSD? Ou bate o senhor que a porta? Bom, eu já disse que saio, obviamente, de perder as eleições, porque isso significa um voto de desconfiança dos portugueses, caso contrário, estou cá para assumir as minhas responsabilidades. Não é essa a pergunta. E é de responsabilidade, precisamente. Senhor deputado, eu lamento. Mas quem, em outubro de 2020, no momento mais grave da nossa pandemia, tomou a decisão de romper com o PS, com o PCP e com o PEF, falhando-nos no orçamento de 2021, não teve uma atitude responsável. E voltou a não ter este ano quando não teve uma atitude responsável. E também não é responsável escrever um programa onde diz que tem compromissos claros e depois quero passar de levezinho sobre o compromisso que aqui se propõe. O compromisso que aqui assume é de emitir dívida pública. 30 mil milhões de euros de dívida pública. Duas vezes o valor da bazuca europeia para fazer uma bravata ideológica, a estar a recomprar a ANA, o CTT, a REN, a GALP e a EDP. Chegámos ao fim, António Costa. E, de facto, num país que tem tantas carências, onde temos tanto que investir para ter um Estado fiscal mais forte, não é esta a forma de investir e de utilizar o dinheiro que ganha. António Costa, e registro que não me respondeu. A maioria absoluta não a obtém. O que é que faz? Bate com a porta? Não, não bate. É a maioria absoluta. Não, eu não faço essa estantagem. Eu não sou o professor Cavaco. O professor Cavaco é que diz ou me dão a maioria absoluta ou me vou embora. A única coisa que eu digo é que, obviamente, quem é Primeiro-Ministro durante seis anos, se ao fim de seis anos perde as eleições, tem que ter a humilação, é um voto de desconfiança dos nossos cidadãos. Se tiver maioria absoluta, vai-te reequacionar o que faz. Agora, o que eu digo, os portugueses decidirão... Temos bem que terminar, acabamos. Vou já terminar. Terminamos. Os portugueses decidirão como vamos governar. Aquilo que me compete dizer é que nestas condições, com partidos como bloco, nós, de facto, precisamos de uma solução de estabilidade. Muito bem. António Costa, Catarina Martins, já ultrapassámos o nosso tempo até em vários minutos. Peço desculpa, mas tenho mesmo que terminar. Catarina Martins, obrigado. António Costa também. Chegámos assim ao fim de mais um debate de Legislativas 22. Regressamos com mais um debate. Quinta-feira, frente a frente, vão estar em direto, 20h30, aqui na RTP, António Costa e Rui Rio. Tenham uma boa noite e até quinta-feira.